Olá, amigos do YouTube, hoje é aqui pra vocês mais um gameplay de Subway Surfers Airtime. Acabei de voltar pro game aqui, que ele funciona dentro do Snapchat, pra quem não tá ligado. E já apareceu aqui, ó, o novo personagem disponível, que é o Tagbot. Já apareceu na cara aqui pra gente desbloquear, show de bola. Desbloqueei ele e melhorou ali o poderzinho de spray, né? Mas vamos lá jogar, então? Simbora, esse aqui vai ser o gameplay com o nosso querido Tagbot. Bom, primeiramente, deixa eu dar uma olhada aqui nos troféuzinhos. Se eu conseguir, olha só como é que eu tô aqui no nosso mapinha de troféus. Vão evoluir aqui, quero chegar até lá em cima na Miss Maia, hein? Quero desbloquear ela. Mas vamos lá, vamos jogar com o Tagbot, esse aqui é o gameplay com ele. E lembrando, se vocês estão curtindo aqui essa minissérie de Subway Surfers Airtime, já deixa seu joinha aí pra apoiar, aí eu continuo trazendo mais vídeos, jogo com os outros personagens, vou evoluindo no mapa, desbloqueando tudo que for possível. E é nóis, tamo junto! E não esquece também de me acompanhar nas redes sociais, tá na descrição. E bora lá, e simbora! Ai, parece que ele tem um dentinho, né? Opa, show! Show, meu querido! Ai, 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 não, aqui não foi show, não. Vai lá, eu quero um Perfect. Vocês sabem como é que eu... Aê, moleque! Perfect! Perfect, rapaz! Spray! Não, 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 aí zoou, né? Perfect! E como vocês estão vendo ali, muda a cor do Perfect com ele... Ah, tô vacilando aqui. A cor do Perfect com ele é verdinha, né? É diferente. Ah, foi um pouco antes do ideal ali. Vamos lá, buscar um Perfect. Perfect! Boa! Será que eu busco mais um? Ah, perdi tempo, linha de chegada. Comecei mal, hein, Tagbot? Vamos ver se você me dá sorte nas próximas. E como sempre, dobrando aqui, né, as moedas e troféus pra gente evoluir ainda mais rápido. Olha só, quase chegando... Ou cheguei? Não, quase cheguei no sprayzinho, olha aí. Simbora! Vamos lá. Vamos que vamos aqui, pra mais um gameplay. E como vocês estão vendo no fundo, é sempre uma referência a vários cenários do Subway. A gente teve no Subway Surfers normal, né? Cara, esse Subway Surfers Air Time, eu não dava nada por ele antes dele lançar. Eu achava, nossa, vai ser um joguinho bem simplesinho, bem nada a ver. Mas, cara, é divertido. A desenvolvedora do Subway Surfers tem a mágica de conseguir fazer jogos bem simples, que não tem muita coisa pra se fazer, e ficar em jogos muito divertidos, cara. Perfect! Vamos lá. Spray. Aqui estamos em Nova York. Perfect, moleque! Perfect X3! Sprayzinho, sprayzinho, sprayzinho. Sprayzinho. Ah, ali também zoou aquela pontezinha, hein? Ah, queria fazer mais um Perfect, mas foi bem. Muito bom! É isso aí. Simbora aqui. Aí! Melhorei aqui o poder do spray. Acho que esse poder do spray, agora que eu entendi o que que é. Ele vai melhorando ali o tempo, né, desse poder do spray. Acho que é o tempo que ele me dá aquele impulso pra frente. Isso é bom, isso é bom. Vai fazer com que eu termine mais rápido a partida. E quando eu for jogar contra outras pessoas, eu tenho uma vantagem, né? Eu tenho uma vantagem, que o meu spray vai durar mais e tal. Olha lá. Olha, tá vendo? Desde o começo do jogo, já deu uma melhoradinha. Perfect! Perfect, rapaz! Vamos lá. Ah, aqui zoou! Ali zoou, hein? Olha o deck ali me jogou. Deu impulso. Mais um. Impulsinho, impulsinho! Aê! Spray, rapaz! Dá pra pegar mais um spray ali, hein? Vacilou. X3. Olha, esse ali eu terminei bem, hein? Terminei no ar. Isso aí. Vamos lá. 220 moedas. Caramba, tá rendendo moeda agora essas gameplays. Até por isso que ali em cima já dá bastante moeda a cada nível que eu vou subindo. Lembrando que eu vou fazer vídeo com os outros personagens também. Tudo depende do apoio de vocês, hein, galera? Então não esqueçam também de compartilhar este vídeo. Compartilha lá no seu Twitter, no seu Face, no WhatsApp. Agradeço muito se você puder compartilhar o vídeo aí pros seus amigos. Vim aqui no canal Marcelo Souza F. Conhecer esse novo Subway Surfers. O Subway Surfers Air Time. Spray neles, rapaz! Ah, caiu antes da hora, né, meu consagrado? Assim não. Aí deu um Perfect. Boa. Ah, era pra ter dado um Perfect ali também. Vamos lá. Show. Não foi Perfect, mas pelo menos eu ganhei velocidade. Perfect. Mais um Perfect, rapaz. Sprayzinho deles. Nossa, parece muito uma Coca-Cola que tem lá de fundo, hein? Vocês viram? Acho que eles não colocaram só por direito autoral, mas parecia muito. Aí, terminei no ar de novo. Que maravilha, hein? Termina o top ali a partidinha. Vamos lá. Vou ganhar moedinha? Aê! Pacote de moedas. 250 moedinhas. O segredo pra ter bastante moeda aqui é sempre dobrar, galera. E é o segredo também pra upar rápido aqui no mapa, tá? Então, toda vez que você jogar esse Subway Surfers Air Time, vai lá e assiste um anúncio no final pra você dobrar os seus troféus e moedas. Esse é o segredo. É a dica que eu tenho pra dar pra vocês aí. De gameplay, é o seguinte. Não tem muito segredo, é o que o jogo explica no começo. Você segura o dedo na tela pra você pegar velocidade pro personagem, né? E quando você segura, quando você tá no ar, o personagem cai rápido pro chão. Então, quando você tá perto de descer uma rampinha, você vê, opa, se eu começar a descer agora, eu vou descer certinho com a rampinha. Ó, agora, ó. Aí dá perfect. Só que, claro, às vezes você acaba fazendo isso meio antecipado, erra um pouquinho o timing e acaba perdendo velocidade ao invés de ganhar. Ó, tipo agora, ó. Por um metrinho ali, um centímetro, que eu perdi velocidade. E quando eu puder pegar o spray, claro, sempre pegue, porque ajuda. Terminei, no ar de novo. Ó, tá fazendo jus ao nome do jogo. Show, vamos lá. Seguindo em frente aqui. Cara, eu vou zerar esse jogo aqui. Primeiro o Subway Surfers que eu vou zerar. Porque esse aqui tem fim entre aspas, né? Será que eles vão atualizar esse jogo? Tomara que atualizem, viu? Eu de começo até pensei, não, tomara que eles não atualizem, porque nem deve ter muito conteúdo, então já chega ao final e acaba logo. Agora não, eu quero que eles atualizem. Eu viciei. Quero que atualizem, quero que tenha mais conteúdo. Quero que tenha atualizações com novos personagens, novos cenários, mais desafios. Ah, moleque, eu tô doido. Perfect. Sprayzinho. Ah, era pra ter... Ah, era pra ter nada. Perfect, né, meu parceirinho? Aí, trollou. Perfect. Bom, bom. Sprayzinho no final. Perfect. Boa. Spray, spray, spray. Não tem spray. Perfect de novo, então. Ah, moleque. Perfect nele. Spray. Perfect. X4. Ah, moleque. Perfect. Essa aqui foi bonita. Essa ali foi bonita mesmo. Beleza. Vamos lá. Desbloquear ali. O sprayzinho. Agora vai durar ainda mais, ó. 0.8 segundos vai durar aí o sprayzinho. Show de bola. Cara, muito bom. Muito bom, galera. Espero que vocês estejam curtindo aí o gameplay, porque eu tô me divertindo demais aqui jogar com vocês. Eu acho que eu vou jogar todo o meu progresso com vocês. Porque o jogo é bem de boa pra ir progredindo. Se você assistiu o anúncio que eu tô fazendo, vocês não tão vendo o anúncio porque eu corto na edição, tá? Tem gente que às vezes pergunta, ah, Marcelo, como é que você fala que viu o anúncio aí no gameplay de tal jogo, mas a gente não viu nada? É porque vocês não veem, porque eu tô cortando na edição. É claro. Vocês não precisam ver, né? Aí eu corto e só eu vejo. Vamos lá. Perfect. Rapaz, segura esse perfect. Ah, eu ia falar segura mais esse perfect, mas não rolou. Triste. Ah, perdi a velocidade. Rapaz, quase fiz um uvo aqui já. Ah, que isso. Não, essa aqui eu... Tá zicado essa partida. Essa aqui eu fui ruim pra caramba. Tem umas partidinhas aqui que eu tô mal. O bom é que as propagandas aqui do Snapchat duram, sei lá, 5 segundos, cara. Todas elas são extremamente rápidas. Até agora não teve nenhuma propaganda de 15, 30 segundos. Era tudo, eu acho que 5 segundos. Aparece na tela e já some. Bem de boa. Quem dera todas as propagandas que a gente visse na internet fossem rapidinhas assim. Show. Perfect. Perfect, moleque. Perfect. Ah, moleque, x4, vai. Eu quero um x5. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Como assim não deu x5? Eu ia pegar o x5. Até hoje eu não peguei o meu sonho agora nesse jogo. Aí, ó. Já zicou tudo de novo. Meu sonho nesse jogo é que é pegar x5, cara. O dia que eu pegar x5 eu fico feliz. Fico contente, alegre e sorridente. Spray. Pelo menos um sprayzinho pra terminar bem aqui. Muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. E... Beleza. Vamos evoluindo aí. Vamos continuar. Aqui não tem moleza não. Vamos jogar um monte. Ah, Marcelo, mas é repetitivo. Cara, não é. É muito bom. Jogue aí. Pra olhar no gameplay, pode parecer... Nossa, faz sempre a mesma coisa. Mas não, cara. É desafiador. Porque cada gameplay é umas... Umas rampinhas diferentes. E é uma aventura nova. Você tentar fazer os perfects. E olha aí, ó. Olha aí. Eu tentei fazer perfect e deu errado. Ah, não. Agora deu certo, pelo menos. Deu boa. Deu boa. Spray. Spray. Vai. Boa. Vai, x5, x5, x5. Vai, nunca pedi nada. Nunca te pedi... X5! Moleque, segura essa, rapaz. Comenta aí. Você já conseguiu um x5 no Samba Yard Time? Boa demais, moleque. Isso aí. Vamos subindo ali. Olha! Quase ganhando mais um. Nossa, os pacotões de moeda que tem ali na frente são bons, hein? Esses ali são brabos. São brabors. Ah, vamos lá, galera. Tamo quase encerrando aqui o gameplay. Só pra gente fazer uns 10 minutinhos de gameplay aqui pra vocês. Pra não ficar curto demais, né? Que eu sei que vocês gostam de entrar no vídeo e ter bastante conteúdo pra assistir. Então aqui vocês vão ter, moleque. E... Pimba! E... Pimba! E... Pimba! Ha, ha, ha! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ah! Tá zoando, cara. Aí trollou bonito, hein, meu parceirão. X1! Agora não rola mais. Olha, ele dá umas travadinhas às vezes. Mas também, né? Coitado do Moto Z2 Play aqui que eu jogo. Já tá com dois anos de uso. Já tá aí se peidando sozinho, coitado. Eu abro o Snapchat dependendo do filtro e fica travando. Olha lá, olha as travadinhas que tá dando aí. Espero que não tenha bugado a gravação, essas travadinhas. Show de bola! Espero que não tenha bugado muito a gravação aí. Essas travadinhas que deu ali. Opa, quenta. Caraca, olha quantas moedas, cara. Aí dá pra comprar uns cinco personagens já. Que maravilha. Então já tá garantido os próximos vídeos aí, ó. Cinco vídeos seguintes já estão garantidos aí com essas moedas que eu tenho. E eu ia encerrar antes, mas eu não consigo. Alguém me segura? Por favor, alguém faz eu parar de jogar isso aqui que eu não tô conseguindo. Perfect de cara! É o quê? É o quê? Ah, moleque. Ah, moleque. Alguém me segura. É o quê? X3 já de novo. Travadinha. Ei, Moto Z. Vai, vai, vai. Perfect! Ah, moleque. Vai lá. X5 de novo. Ninguém me segura. X5. Ah, não. Eu ia pegar o X6. Agora trollou. Agora trollou. Não, agora trollou bonito. Agora zoou com a minha cara. Agora zoou com a minha... Ah! Trollou demais agora. Trollou demais. Eu vou terminar com essa trollada aqui agora. Terminando com essa trollada master aqui, cara. Ah, não. Mas é isso aí, galera. Eu já tinha mostrado aqui pra vocês. Cheguei aqui em mais um pacote de 750 moedas. Eita nóis. Bom, próximo gameplay eu vou comprar algum outro personagem. É surpresa, tá? Vou comprar um personagem surpresa aí pra gente jogar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu joinha. Compartilhe também. Comenta aí qual o máximo de multiplicador de Perfect que você já conseguiu aqui no Subway Surfers Airtime. Que está disponível dentro do Snapchat. Um grande abração a todos. E até o próximo vídeo live aqui no canal Marcelo Souza FM. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto